E daqui a pouco uma luta sensacional entre Adam Bond e Tchalmire, agora você vê o Jimmy, o correteiro, já chega tomando o microfone para fazer o anúncio da dupla que vem chegando do paraíso direto para a terra, os corpos celestiales. Você vai ver, Jimmy Del Rey e Printer, aí está o Jimmy Del Rey, é um figuraço esse cidadão aí, grande lutador, aí Jimmy Del Rey chegando, é uma luta que vale pelo campeonato mundial de duplas da WWF, contra Clark e Katerman, aí está o glorioso Printer, Anunciando o Manager, o Jimmy Cornet, o Jimmy Corneteiro, Super Cat é na manchete, a grande jogada. GH12, o revolucionário produto americano, de combate a calvície, peça o seu, 011-287-5000. Os dois adversários. Tem aí, 433 libras, que representam, na realidade, cerca de 203 quilos os dois. Começou a luta, começou a luta. Valendo pelo campeonato mundial de duplas, você viu o Passando Printer, tentou, primeiro encostamento, não deu. E ele sai ali com uma chave de braço, responde com a cotonelada. E olha o slam que ele faz, bimba no tablado, está ali na prancha. Pode ser agora, no início da luta, quase que deu, quase que deu. E o Jimmy Corneteiro fica reclamando lá, que deram uns 3 segundos. Mesmo tag, mesmo tag. Olha como ele é atingido na linha de cintura, quase que fez golpe baixo ali, quase que pegou no parque de divergões. Aí entrou também, o Jimmy Deu Reis. Tag Team, você viu, eles fizeram o tag. E aí ficou pro Jimmy Deu Reis. Ele entrou pra, entrou pra acabar a luta. Olha só como ele faz. Fez o slam. Olha o rolê, pode ser ali. Um estrangulamento de espinha. Ele fez a roda seguinte. Vai chorrar pro lado de ele e vai deixá-lo inteiramente logo. Olha como ele vem no aviãozinho ali no peito do adversário. Olha de novo aí o carrinho de mão que ele faz. E aí ele puxa pra roda gigante. É um grande lutador, fez o tag pra deixar o Peter ali, ó. Agora vai fazer o Batistaca. Aquilo ali é realmente um bombardeio, hein. Coisa incrível. Coisa incrível. Veja de novo. Tá sendo estraçalhada a dupla Clark e Clayton Man. Hum, olha de lá. Olha de lá como eles chegaram. Só que os corpos seleciais vocês se lembram. Perderam do Bob de Valle e do Antio Vick. Lembraram sorte. Não perde pra ninguém essa dupla. É muito boa, Valadares. Olha, fizeram o Batistaca. Veja só. Um salvo nortal da terceira corda pra encerrar com a escada de ouro com o time do rei. Olha a alegria do corneteiro. Olha a alegria do corneteiro. E a alegria do povão que viu uma grande luta. Olha a vitória dos corpos seleciais. Olha o time corneteiro. Festejando a vitória da sua dupla. Time do rei e Pricker. Os corpos seleciais. Olha o time do rei e Pricker. Tchau. 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 Tchau.